Pai, Senhor, nesta manhã, Senhor, estamos aqui com esses atletas, Senhor. Muitos aqui acordaram cedo, se esforçaram para estar aqui, para fazer essa final, Senhor. Guarda um de cada mal, que não acontece nada, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Que cada um faça uma boa partida em nome de Jesus. Palma para Jesus, pessoal.